Salve aí, tudo certinho com você? Hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia de dica de fotógrafo e se você ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fábio Zang, eu sou fotógrafo de publicidade, de retratos e de moda, tô engatinhando no audiovisual e sou professor de fotografia aqui no portal da V-Makers. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse Light Tube aqui, ó. Ele é o Vector Gear RGB Light Tube BL240. E se você quer conhecer um pouquinho ele, quer saber se ele serve pra você, se ele é bom, quanto tempo dura a bateria, quanto custa, o que você pode fazer com ele, fica até o final, porque eu testei algumas coisas nele e vou mostrar tudo pra vocês. Roda a vinheta! Primeiro de tudo, né, qual que é o intuito desse vídeo? Isso daqui é um review? Isso daqui é um teste? Isso daqui é uma prática? O que que é isso? De uns tempos pra cá, eu tenho me interessado muito por novos equipamentos e por entender o que que esses equipamentos podem proporcionar pra nos ajudar na nossa vida de fotógrafo. Eu tava querendo um tipo de iluminação que pudesse me ajudar de duas formas, que eu conseguisse fotografar e que também eu conseguisse fazer pequenos vídeos sem depender tanto da luz natural. Vou dar um exemplo pra você aqui de qual que vai ser o uso que eu vou ter com esse equipamento. Eu costumo trabalhar com fotografia de moda pra marcas e lojas. E hoje em dia o que que acontece muito? Vai a influencer lá, ela prova 3, 4 roupas e depois ela faz um reels. Então, isso daqui vai servir pra eu conseguir fotografar e filmar algo simples com equipamento só. Tendo produtividade, tendo praticidade e conseguindo melhorar um pouco o resultado, levando em consideração que luz natural nem sempre nessas lojas ou nessas marcas a gente vai encontrar a luz ideal. Então, em vez de ficar tratando fotografia depois, melhorando pele e tal, já quero resolver na luz. Então, esse foi o motivo da aquisição disso, tá? Lembrando que isso é comprado, não é ganhado, não é... Essa marca aí é lá da China, ela nem sabe que a gente existe. Então, tudo que eu vou falar aqui são coisas que fazem sentido dentro de um fluxo de trabalho de um fotógrafo que não quer ficar gastando R$ 1.200 em um bastão LED. Então, esse daqui é um Light Tube Vector Gear BL240. Ele tem temperatura de cor que vai de 2.600 Kelvin até 6.000 Kelvin, que é aquele branco quase azul. O que é interessante dele é que o dimmer dele vai de 1 em 1% e é real. Diferente de outros modelos que a gente tem que, de repente, dimmerizar lá 10% pra ter mudança em luz. Esse daqui, ele é bem real. Ele tem o modo RGB, porém, ele vai trabalhar no modo HSL, que é o Hull, Saturation e Luminosity. O que significa isso? Que eu vou ter matiz, saturação e luminosidade. Que, diferente do LED Yongnu, por exemplo, que eu vou colocar um pouco de vermelho, um pouco de verde e um pouco de azul pra fazer uma outra cor, esse daqui, ele gira todo o círculo de cor. Ele vai, por exemplo, do vermelho pro laranja, pro amarelo, pro verde, pro azul, pro violeta, pro magenta, vermelho, sabe? Ele dá a volta. Então, eu não vou somar cores. Ele vai me dar a cor pronta. Porém, eu consigo trabalhar a luminosidade dessa cor, ou seja, eu consigo deixar claro ou escuro, e eu consigo trabalhar também a saturação dele. Eu posso deixar o máximo, saturado, ou o mínimo, que ele vai se transformar em branco de novo. Eu acho que isso fica até mais simples da gente criar cores, porque a gente já tá vendo a cor pronta ali. Ele tem alguns efeitos especiais, que imita raio, flash, tela de computador ou televisão. Ele também dá a volta no círculo cromático, olha só. Ele tem aqui uma característica que vai parecer um carro de polícia, ambulância, árvore de Natal e até mesmo uma vela, pra gente conseguir criar, de repente, uma ambientação dentro de um projeto audiovisual. A bateria dele tem autonomia de 7.800 mAh, ou seja, segura legal a carga. E ele tem um índice de reprodução de cor, que é o IRC, ou, em inglês, a sigla é CRI, C-R-I, de 96. O que é esse índice de reprodução de cor? É quanto que essa fonte de luz, ela consegue bater em algo, no caso, bater em mim aqui, e fazer com que reflita a cor certa. E que reflita também a maioria da gama de cor que existe. Ele vai de 0 a 100, onde a luz do sol reflete 100% esse índice de reprodução de cor. Esse Light Tube, ele tem um índice de 96. De 85 pra cima, é considerado bom. Então, esse daqui é 96, ou seja, ele vai reproduzir quase todo o espectro de cor. Enquanto que, de repente, uma lâmpada de LED ou uma lâmpada fluorescente vai refletir muito menos cor. E outra coisa, a gente perde condição de edição também, de chegar na edição nas cores que a gente quer. Coisa que não acontece com esse Light Tube aqui. E uma coisa que eu achei sensacional é o seguinte, ó. Ele tem um ímã que faz com que ele grude. Veja, ele gruda em qualquer superfície metálica. Tipo, esse tripé aqui, que é um tripé de ferro, ele tem os ímãs na ponta aqui, que a gente consegue lá grudar e só direcionar ele. E ele fica firme, é até um pouco difícil de tirar. Eu fiz um teste com isso daqui, eu fiz algumas fotos, eu testei bateria, eu fiz, enfim. Se eu deixar aqui em 1%, a bateria dele aguenta mais de 24 horas. Mais de 24 horas. Em 10%, a bateria dele durou 6 horas. Em 50%, a bateria durou 4 horas. E em 100%, a bateria durou 1 hora e meia. Mas sim, ele vem com um cabinho que eu consigo ligar atrás dele e ligar também numa fonte de alimentação, que pode ser um power bank ou então na rede elétrica. O tempo de recarga dele, de zero, da bateria zerada até 100%, é de 1 hora e 45 minutos ligado no USB do computador. Na corrente elétrica, usando um adaptadorzinho de tomada de celular, foi mais rápido. E uma coisa que eu achei bem interessante sobre esse equipamento aqui, é que trabalhando em ISO 800, 1 barra 125 de velocidade, ficando a 1 metro daquilo que eu tenho que iluminar, ele me dá f2.8 em 100%. Quando eu coloco ali em 50%, ele vai me dar f1.8. E aí, menos que isso, eu tenho que ter uma lente mais clara, f1.4, por exemplo, ou então subir o ISO, levar o ISO lá pra 1600, 3200, enfim. As novas câmeras já aguentam a gente usar um tanto bom de ISO assim, pra gente conseguir também usar esse cara aqui, fazer ele ficar um pouquinho mais forte. Mas se a gente tiver que falar o número exato, em 100% da intensidade dele, a 1 metro de distância, levando em consideração que eu tô usando ISO 800 e 1 barra 125 de velocidade, ele me dá f2.8 de diafragma. É algo razoável. É claro que eu não vou conseguir brigar com a luz do sol usando esse cara aqui, mas eu testei ele fotografando na Golden Hour e funcionou muito bem. Eu fiz essas fotos aqui, ó. Bom, o que eu acho desse cara aqui de pró e de contra? Eu achei que em 100% a bateria dura pouco, 1 hora e meia é pouco. Então a gente tem que considerar usar de 75% pra menos, entre 75 e 50, onde ele vai ter um desempenho de mais ou menos umas 3 horas, que vai garantir que eu fotografe com ele um ensaio pessoal inteiro, por exemplo. Porém, dessa categoria, ele é um dos mais legais que eu já testei. E ele tem esse imã que realmente gruda de verdade e isso é uma mão na roda. Eu posso estar fotografando fora, colocar numa estrutura de repente pra fazer uma luz contra, uma luz de recorte, ou então eu posso eu mesmo ir lá, segurar com a minha mão, ele é bem leve e fazer uma luz principal. É bem simples pra transportar. Ele vem com uma bagzinha que cabe o cabo de carregar ele, um adaptador de tomada, e aí eu posso ou colocar nas minhas costas, ou também é pequeno, posso colocar dentro de uma bag. E posso também levar um tripé, onde eu vou encaixar ele e usar um bowheadzinho desse daqui, olha só. E aí eu consigo articular ele e usar de uma maneira mais interessante. A qualidade da luz realmente me surpreendeu. O índice de reprodução de cor é muito bom, chegando em 96. E aí, na hora de tratar as fotos, eu não tive dificuldade em tratar a pele, tratar as folhas ali da vegetação em volta, tratar a cor de roupa. Deu tudo certo, eu extraí exatamente as cores que eu precisava. E qual é a indicação de uso pra esse equipamento aqui? Ele serve pra qualquer tipo de trabalho que você não precise de muita potência. Se eu for fotografar uma influencer um dia inteiro numa loja, eu não vou conseguir, eu vou me estressar, eu vou passar raiva. É melhor eu montar um flash dentro de um octabox ou usar a luz natural. Mas se eu vou fazer um trabalho curto, um trabalho de uma hora, por exemplo, onde eu vou fazer foto e vídeo, esse cara serve. Pra eu iluminar uma balada de um casamento, que eu vou deixar um pouquinho aceso, depois eu apago, vou fazer algum efeito especial, iluminar um noivo, uma noiva, uma debutante, serve. Sabe? Pra eu fazer um tipo de fotografia social, que eu precise de uma luz de preenchimento, de repente, uma luz auxiliar, e eu não quero ficar usando flash, esse cara aqui serve. Ele não vai servir pra trabalhos de longa duração, que você precisa de potência e manter o equipamento carregado por muito tempo. De resto, ele vai nos ajudar bem. Principalmente se você gosta de produzir conteúdo, como é o meu caso também aqui. Eu trabalho com produção de conteúdo, e sim, esse tipo de equipamento vai me ajudar bastante praquilo que eu tenho que fazer aqui. E por fim, eu comprei esse equipamento aqui no AliExpress, eu paguei 320 reais de cada um, comprei dois, chegou em 20 dias, e eu aprovo. Ganhou o selo do Zang de aprovação. Isso daqui não visa vender nada. Isso daqui visa apenas mostrar uma solução simples e barata pra, de repente, um problema que você tem aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos pra todo mundo continuar evoluindo junto. Um abração do Zang e tchau mesmo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho